Nos dias que antecedem o Natal, o movimento no comércio de Linhares aumenta cada vez mais. Todo mundo à procura de presentes dos mais diversos. E para ajudar nesta tarefa, que pode levar até horas, os consumidores já estão podendo aproveitar o horário especial de atendimento das lojas. Desde o último sábado, o comércio está funcionando até mais tarde. E até a véspera do Natal vai ser assim. Nos próximos dias 17, 18 e 19, as lojas ficam abertas até às 7 da noite. Já nos dias 20 e 21, até às 8 horas. Nos dias 22 e 23, sábado e domingo. E no dia 24, os consumidores terão até às 6 horas da tarde para fazer compras. Nos supermercados, também haverá alterações no horário de atendimento. No dia 23, domingo, irão funcionar das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. No dia 24, véspera de Natal, funcionam em horário normal, até às 8 da noite. Reabrindo no dia 26, às 8 horas da manhã. Outra alteração que já pode ser notada em Linhares é o roteiro dos ônibus da aviação Joana d'Arc. Até o dia 24, exceto aos domingos, os coletivos entrarão no centro da cidade pela avenida Rufino de Carvalho, no trevo do antigo posto Piana. Segundo a empresa, o motivo da mudança é o engarrafamento na rua Capitão José Maria, usada para a entrada dos coletivos quando deixam a BR-101.